E aí galera, chegamos! Tem os bar flutuantes, ó É ali, tem o outro ali também que não dá pra ver Tá atrás da passarela ali Que é o desembarque em barco das carretinhas jet ski aí, ó Lá naquela ponta tem a outra prainha lá É, restaurante aí, ó Antigamente só tinha um, né? Só aquele caravela que tinha ali Agora tem mais esse aqui e mais o outro lá do outro lado Aí lá tem a demarcação lá E o banhista ali na frente ali É a prainha mais lisinha Daqui a pouco nós vamos chegar lá A prainha vem aqui Praia Rei da tilápia Ó, vamos comer a tilápia No bar flutuante Bora comer um peixe lá no rei da tilápia Tázinho da hora Pra tirar um barato Dá um balancinho pras crianças ali Esse lado de cá é mais espaço família aqui Tem mais família Lá do outro lado lá Lá do outro lado lá Onde tem os outros barcos flutuantes lá É mais bagunça Mais molecada lá Que é mais tranquilo Você escolhe o seu Sua categoria Ô molecada, zoeira, é pra lá Família é mais pra cá Isso aí, pessoal Já demos uns tibunzinhos lá Agora estamos indo embora Pegar o carro aqui E aí, Julinha E aí, preto Vambora? Gostou do rolê? Recomendo Bora Muito bom Bora, galera Pegar o trânsito agora Da Anchieta Um pouquinho aqui pra ir embora Bora Porto do sol Tá legal Porto do sol Mas estamos indo embora mais cedo Ainda tem um compromisso Ainda tem uma festinha de aniversário Pra gente ir Se não a gente esperar aí O pôr do sol Mas Vambora Outra vez a gente vem aí E espera o pôr do sol Bora Perna pra casa agora Ó a estação da Sabesp aí Mostra aí Estação de tratamento aí Da Represa Minens Aqui é bom de pescar também Do lado de cá o pessoal fica pescando Nesse pedacinho aqui Isso aí Vambora Pegar o roganel agora E meter marcha pra São Paulo Se você gostou do vídeo aí Deixa seu like Seu comentário Compartilha com os amigos aí Logo logo tem mais passeio Mais dicas E tamo aí Valeu Valeu pessoal Tchau E a Julinha Valeu Julinha Valeu gente Considerações finais Tchau